Bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Vocês viram, Michele Bolsonaro disse que o Lula tem parte com o diabo. O Lula, por sua vez, disse que Jair Bolsonaro é possuído pelo demônio. E os dois se encontraram na cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes, que é o novo presidente do TSE. Legal. Lá também estavam, na mesma cerimônia, a Dilma, o Temer e o Sarney, lado a lado. Que prestígio, hein? Que prestígio. Que eu saiba, nenhum deles foi para o inferno, até agora. Já repararam que foi-se o tempo em que política e religião não se misturavam? Tem sido o contrário, né? Nessas eleições aqui, a disputa é pelo voto dos evangélicos. Sim, eles vão decidir essa eleição. Tem cada vez mais evangélico no Brasil. Vão ultrapassar os católicos. Mas no fundo, no fundo, gente, é tudo santo do pau oco, né? E quem for eleito vai ter que fazer vários milagres para tirar o Brasil da situação em que se encontra. De auréola na cabeça, com asas de anjo ou de tridente na mão? Na verdade, pouco importa para o eleitor se os políticos vão ou não vão para o céu. O que o eleitor brasileiro precisa mesmo, urgente, é que eles tirem o Brasil desse purgatório em que se encontra. E reparando bem, careca, com aquela sobrancelha e de capa preta, o ministro Alexandre de Moraes impõe respeito, né? Até medo, às vezes. Eu só espero que agora, na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ele faça tudo o que prometeu naquele discurso que foi aplaudido de pé. É, garantindo a transparência das eleições. Afinal, como o ministro disse, a democracia é o único caminho. Mas rezar por ele não custa nada, né, pessoal? Inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.